A Guarda Municipal da Polícia Civil vai apurar a morte de um homem dentro de um albergue da Prefeitura de Curitiba. A vítima foi atingida por um disparo feito por um guarda municipal. A confusão aconteceu logo cedo, por volta das seis da manhã, dentro da casa de passagem Rebouças. Um homem de 29 anos foi morto em um suposto confronto com um agente da Guarda Municipal. A Prefeitura de Curitiba confirmou o ocorrido por meio de nota e identificou o rapaz que foi morto como Joares da Silva, de 29 anos. A confusão, segundo a Prefeitura, teria começado na fila do café da manhã, em uma discussão entre os usuários aqui da casa de acolhimento. Um educador social pediu ajuda para um agente da Guarda Municipal. De acordo com a Prefeitura, o agente foi agredido pelo rapaz e, por isso, o disparo foi efetuado. Polícias civil e científica acompanham o caso. O agente que efetuou o disparo foi encaminhado para a delegacia. Segundo a nota da Prefeitura, a Corregedoria da Guarda Municipal também investiga o caso. Em nota, o Ministério Público informou que dois promotores foram designados para acompanhar a investigação. O caso também deve receber a atenção da Promotoria de Justiça e Proteção aos Direitos Humanos, que vai acompanhar e fiscalizar os serviços prestados no Brasil.